Não gostei muito então do... Bora galera! Bora! Por que os malucos ali nós fizemos jump certo? Ficando pelo antes ainda, caramba, chegou na frente véi! Né? Não é? Vamo lá, qual é o seu nome? Agora eu tô em live, não posso falar não. Agora eu tô em live, não posso falar não. Ah, é verdade. Só você, Gustavo. Aí foi mal. Vou mandar o zap aí, o zap aí pra vocês irem. Beleza. Aí eu te falo lá. Fala. Ó pra você ver, eu comprei o Assassin's, né? Poxa, não vai aparecer no... Não, não aparece não. Não aparece não, não aparece não. Não aparece não, não aparece não. Aí eu falei, pô, vou comprar o Assassin's normal, né? Porque eu não gosto de comprar jogo hypado, é foda. Já chega com tudo top. Não gosto não, né? Hoje eu vou comprar a versão normal, beleza? 200 pila. Eu comprei o Forza 4. Forza 4? Forza 4. A gente volta, a gente volta, a gente volta. Aí, eu tô assim. Mandei lá pro Ubisoft, pedi um código e tal. Falei de stream, né, e tal, tal. Nada, responderam nada. Nem ligaram. Pequeno? Normal, né? Uhum. Mandei ontem, vai e me lança. Quem tem a versão Ultimate, pode jogar o jogo já. A diferença é de 70 reais. Ah, sacanagem demais, velho. Não, mas isso não acontece. O... Ultimate. O... 3 dias. A versão Gold. É, a versão Gold e a versão que é a Ultimate ou a Platinum, né? Geralmente, eles deixam o pessoal jogar 2, 3 dias antes, mas não falaram nada. Ó, aí eu falei, ah, vou comprar normal. Tô meio ferro aí, eu já tô com o jogo parado aí. Mas é bom que eu tenho que parar mesmo o monstro. Tem que acabar o monstro mesmo. Valeu, Alan. Aí, eu vou criar outro lobby, peraí. Aí, agora eu tenho que terminar o monstro. Vamos deixar a série aberta no canal e... Finalizar. Finalizar ele, eu vou ver se consigo finalizar ele hoje. Tem 3 monstros nojentos, velho. Pior que eu estava enfrentando. Falta só os 3 últimos lá. O Dragão Ancião. Aí, dá tempo, porque eu acho que amanhã, quinta-feira, meia-noite, acaba o embargo. Como eu sou fominha, né? Já joguei todos Assassins, cara. Desde o primeiro, desde o Playstation 2. Que era o... Como é que era? Altair! Era o personagem. O nome dele era Altair. Era Altair. O primeiro. Altair, depois veio o Ezio. Parece muito BR. Que? Altair. Parece muito BR. Quem que é esse BR? Parece muito brasileiro esse nome. Ah, é. Altair. Aí, Altair, depois veio o Ezio. Altair passava no Oriente Médio. O 2 passou na Itália. O 3 foi com o Ezio. Acho que mais velho. Não, o 3 foi na América. O 4 foi o Black Flag. O 5, o Syndicate. O 6, o Unity. O 7, o Oranges. O 8, agora o Odyssey. Não sei. Eu só não zerei o... O Unit e o Syndicate. O resto eu zerei todos. Ficou enjoado. Chegou a um certo ponto que... Muita missão repetitiva. Aí, eles mudaram. Fazer as quests. É. O ideal... Não vai... É. Não vai pra missão principal de cara, não. Faz as quests secundárias. Que aí você vai pegando equipamento. Vai aprimorando. E vai pegando e subindo de nível. Quando você for na missão principal, você tá no nível ideal, exato. Nem muito acima, nem abaixo. Você não sofre tanto. Nossa, Deus que me livre. Apanhei demais no Oranges. O Oranges eu consegui... Não, o Black Flag eu zerei também. Ô, jogo gostoso, véi. Aquelas batalhas marítimas eram muito loucas, cara. Pra mim também foi. Pra mim foi o 2 e o 4 Black Flag. É. Isso aí. Igual Far Cry. Não tô falando Far Cry. Mas Far Cry chega um ponto que é a mesma missão. Destrói a torre. Porraço. Resgata o... 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 O ZFEM. Destrói o acampamento. Acabô. Acabou. Esse 5 né. Eu não joguei ele ainda não. Aí eu tô pensando. Agora vai vir jogo pra caramba Eu zerei só o 2, o 3 O 2, o 4 Só o 2 e o 4 Eu joguei Eu não joguei o 1 Mano, nós estamos atrasados Nós estamos atrasados Vamos cair no casarão mesmo Não, cair no casarão Tem cara aí com você No lado de fora Beleza, estou indo com vocês Pega a arma filho, pega a bala Cadê as balas? Galera, acho que eu morri Cara, vem aqui atrás de mim, ó tarado Opa, olá Você não me viu Tem um cara na casa que eu estou aqui, Gustavo Não sei se é em cima, está em cima Está em cima Caraca, não cai não Caraca, não cai não Caraca, não cai não Caraca, cai Arrombado, mano Estou morto, estou morto Desgraçado, velho Dá para salvar um cara não Corre aqui, corre aqui Dá para salvar assim Dá para salvar assim Corre, corre Ele está aqui fora Ele está aqui fora Está aí por fora Boa moleque Não, deixa Os colegas dele vão vir Daí fora na escadinha Deitado Eu não tenho cura não Estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui Valeu É tem cara aqui 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 Tô vendo Tô vendo aqui, ó Tá aqui, ó Vai pular aqui, ó Aí, bem na sua frente, ó Também vai dar a volta Provavelmente Boa, Gustavo Boa Estou escutando aqui, ó Minhas costas, minhas costas Minhas costas, minhas costas Estão me finalizando Já era Eita Ô, vem cá Peraí A gente joga a primeira pessoa Por que nós estamos jogando a terceira? Pô, achei que era o outro Highlander, velho Peraí Não tem granada Deixa eu ver se eu sou o cara que tem Peraí Peraí, não tem granada, velho Deve ter caro aqui dentro, mais, mano Tinha caro com aquele casal Tinha caro com aquele casal Isso aqui? Ah, tá, tá É, dá pra te matar aí É, dá pra te matar aí Dá uma rodada Dá uma rodada Dandez Ai 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 ou ai 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 Pó, se a gente joga a terceira Ó, nós jogamos a primeira Pra que que nós estamos jogando terceira? É, pra dentro de cômodo é né? Sim, dentro de cômodo é melhor Mas trocação de tira vantagem é nossa Vantagem é nossa Tá afim de jogar uma no mapa grande, que que vocês acham? Pode jogar uma no mapa Pode botar? Pode Pode ser No problem Ó Oiii jogo Olha eu não consigo agora Oxe o que aconteceu? Olha não da, se aperta o A pra selecionar Não ta indo O jogo crashou Pera que eu vou criar outro lobby Hehehe Buggy Caralho Antes era bug soft se eu lembrava Agora é bug g Não, nem trocar a seleção de mapa Tava trocando a seleção de mapa Eu não ia Mapa eu não ia Ela 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 Sim Sim, sim Não Não Caralho Não Não Eu sei de cor Tá faltando número sim, foi mal Aí ó, o guarda certinho ó Vantagem é que não aparece Vou pegar o telefone ali A menina amou a namoradinha ali A menina amou a namoradinha ali Agora fica conversando com ela no Face direto Mensagem E video ligação E rapaz Riteiro, ai pega meu telefone Tô ligado Tô ligado Tô ligado Tô ligado Tô ligado Finalizava o mês certinho Era Era 25 centavos por dia Acho que era, não era? Aham Ou era 50, não lembro Não, o pior não é isso não O pior é que a mãe da menina Ligou pra mim conversando e tal Não sei o que, da escola Não, tudo bem Aí de noite A mulher manda pedir foto minha Puxa Ah é Eu gosto do norte e é solteiro Eu sou solteiro Vai entender né mano Ainda bem que Não sei lá Ai seja Miramar velho Miramar galera Eu gosto de cair muito Por enquanto eu botei seu nome anonimo Porque eu ainda não sei seu nome Tá, vou te mandar agora Aí É eu coloco o tipo assim ó Eu boto o nome da pessoa e Xbox Ó aqui Alan P.O.B.G. E o meu também ó O meu aqui também tá assim Alan P.O.B.G. Alan P.O.B.G. Aí 7, 7, 7 Só o nome do cara Só o seu agora chegar aqui O Gustavo Só o seu agora chegar aqui Esse menino bonito que chegou aí agora Ó o Alan já sabe meu nome verdadeiro Ó o Alan O nome feio da porra O nome feio da porra É Ai 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 ó Já escutou o Ed Lawson Nossa senhora Não ainda não Ed Lawson Tem duplo sinônimo Tem duplo sinônimo Sei lá mano É igual a Lucimar né Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Tem duplo sentido Claudimar também Lucimar, Claudimar Não Ó Claudimar é o nome da minha mãe Lucimar é da minha tia Gosta mesmo Minha prima tinha o nome de Deuzimar 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 Deus me livre isso sim Deus me livre isso sim É né Chegou a mensagem pra você lá da norte Se eu ver Não, ainda não Oxi Na época Tempo que vovó era gostosa Ainda né Que povo antigo Aí vocês imaginam É Era normal Uai gente O que tá acontecendo com esse mapa hein É isso Cadê a Cadê os negros Acho que é uma dose Já tô feliz Eles tiraram as construção daqui Tiraram Nossa Agora que renderizou Meu Deus Não Podia até falar do que é tirado Nossa Tô com uma dose full vai Critica pra você ver Hahahaha Hahahaha Tem missão de fazer de besta hein Crossbow Já fez ela? Já fiz Já Ah eu não tô ligando pra aquilo não Tá nem Um pequeno negócio É mano, nossa, uma canseira pra terminar isso, foi mais difícil. Você é louco, cheguei o 7 e comecei a comprar. Cheguei o 7 e comprei o resto. Você é louco, a primeira missão é uma facinha. E também, eu já tinha... Antes de eu comprar, eu já tinha... Eu não comprei no tempo exato, ligado? Ó um K2. Aqui ó, tem 5-5-6 aqui em cima, quer pegar? Dá, tranquilo, tranquilo. Gustavo? Que? Cadê tudo? 5-5-6. Eu tô conseguindo carregar não. Você tá botando uma arma? Não. Eu não tenho arma, gente. Munição. Munição, munição. Ah, mas eu vou pegar, eu tenho espaço. Vou pegar. Se eu tenho espaço, eu não tenho. Vou pegar. Beleza, o Alan caiu ali. Tem um squad à nossa esquerda. Quando a gente caiu. Dentro da cidade. Vou atravessar aqui. Vou atravessar aqui já, aqui ó. Não... Não vi caindo aqui nesses... Mas aí, nós tá indo pra lá mais longe da safe, ó. Só um loot basiquinho, loot básico aqui, boa. Obrigado, velho. Loot básico do básico, boa. Nada, nada. Parece que a diferença de peso. É, pô. É por causa da altura também. Exatamente. Acho que o que? O jogo não tá preparado. Olha aqui, velho. Preciso da mochila, eu não acho. Merda da mochila. Também não. Tá só a pistola aqui, ó. O Alan. A... P-18 lá. Ai, meses de Pinheiro... Ah, lombado... Bombado. Ai, esguei o cara. Pô, eu tô lá, eu tô bugando com o loot Tem cara aí? Tem pra cá, mano Não sei se vai demorar um pouquinho bater aqui, dá pra não deixar as que tudo Player pra caramba ali na área que ele tal Player pra caramba Vocês acreditam nisso? O que? Bota fé Bota fé Bota fé Tem mochila do Iza aqui ó, Zanark, você aqui não tá sem espaço Sim, já tô indo, valeu O Iza, eu tenho uma ump aqui também, você fez o last ump Da ump? É um ump aqui velho, ela faz um regaço Nesses mapas aqui Só na sua mão Que isso cara A minha mão também Faz um regaço a ump aqui velho Bota, eu não pra adiante Não pra adiante Sai Vapô que a gente encosta Nossa Nossa que vapor quente velho É mano, deserto mó quente Tão subindo Tão subindo Tão subindo Tão subindo Tão subindo Vai Eu titzendo Tô chegando Chegando Quarto tá aí tá aí fora cuidei cuidei tá dando a volta aqui um por baixo tá indo pela escada eu vou pela esses vãozinhos aqui ó acabou e o cara tava lá de fora o que é que tá Gustavo você me dá tiro né o safado não sai fora Gustavo sai fora eu vou pegar você da próxima vai pra você ver véi próxima você vai ver demorou o Gustavo me deu tiro aliado e me finalizou de flecha aí vai ver comigo aí vai ver olha o Anderson, o Anderson é um amigo meu a gente joga junto tem muito tempo, gente boa o Anderson que casão hein o Anderson que casão o Anderson já conhece o Anderson já conhece já já o Anderson eu postei, vou postar um Need for Speed cê viu não vi cara, eu cheguei agora depois então mais tarde quando você tiver tempo você dá uma olhada, deixa eu criar outro lobby aqui porque senão vai bugar tinha que ver ele jogando nossa senhora eu sou ruim véi a maravilha eu tô ligado também quando eu comecei aquele jogo era horroroso muito sensível aquela porra é muito sensível carregando sei lá a câmera, aqueles bagulho é estranho é bem estranho e o negão do Drift, o negão do Drift lá é da hora cheguei na fase dele ali mas eu até quitei porque eu não quero desperdiçar não cara é aquela fase que ele chega num molequinho o molequinho parece que é youtuber ncq isso mesmo vamos tirar foto, vamos tirar foto Michael não sei o que famoso Michael faz o tigre ai não sei é mas o jogo é bem legal o jogo é bem top mas eu tenho que terminar véi eu preciso terminar o Monster Hunter hoje mano quando não sabe a senha de um PC só formatar né já era é é é sim só se formatar você formata aí reseta você vai dependendo 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 do que você for fazer é é é é é isso você insere o disco novo e reinstala que hoje em dia que hoje em dia nem existe mais cd hoje em dia é tudo pela mas como que eu vou chegar até a paca mãe é alt f12 se eu não sei a senha na hora que aparecer que ele é é nós fazer tudo quando ele está quando ele está já segura aí já vai pra dentro da bios lá na bios você vai ler pelo drive ou ler pelo drive de cd ou ler pelo drive de usb aí você joga é é dá pra jogar né inclusive jogos compartilhar é eu vi isso aí é eu vi falar disso aí e o Thiago tem jogado ou Alan? tem tem o campo o Thiago é nunca mais joguei com ele vocês dois se conhecem? sim ah vai pula aí pula aí pula aí demorou vambora olha na treta se eu pular você pula? tô perguntando isso pra quem? ah pra quem esse horário eu não passei a responder não mas se o Brioco tiver spin dependendo hahaha te peguei hahaha te peguei vambora vou pra treta 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 te peguei vambora tem sim olha aqui a esquerda tem 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 do outro lado só oxe já tava caindo aqui nesse cantinho mano ai vi a marcação que seja é Gustavo que a flechada ali cê vai ver que é fi? ah se um se dois nós te morrer ai é o churro mostra é mas avisa né no comecinho né se morrer no comecinho é eu só perguntei pro caravão que tá ele vamo e pum vamo tava mutado tava mutado haha eu tava mutado tava vamo ela Achei um M16 agora com 30 balas. Alguém carregou um oitão aqui do meu lado. Tô vendo aí embaixo dele. Clave senhor. Quem carregou a doze? Carregou a doze. Eu. Tô aqui embaixo em. Entre vocês e eu aqui ó, tem um cara nessa casa aqui ó. Na vermelha? Na vermelha? É. Tá na porta, tá na porta, tá na porta. Fala, fala. Fala o nome pra mim que eu tô perdido. 310, 310, aqui nessa casa. Tem outro cara aí. Na esquerda, na esquerda, na esquerda, na esquerda. Sim, sim, sim. Diogo eu andando a casa, Diogo eu andando a casa. Opa, das costas do prédio. Do prédio, lá de cima. Telhado do prédio, tô vendo. Qual prédio? Prédio lá da frente, prédio no vinte. Primeiro prédio. Lá em cima lá ó. A porta aberta lá ó. Ele meteu a cara da porta. Do meio. Ah tá. Olha lá, do meio, olha lá. O cara dessa casa vermelha aqui, mataram ele? Derrubei ele, mas não vem aqui ainda não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou subir. Eu ainda não vou sair, Ronald, cara. Tô sem colete, cara. Tá, tá, tá. Dá um quarto aqui. Já vim. Tá, 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 dá um quarto aqui. Tá em cima? Vou jogar o análise. Tá aqui, tá, nesse quarto aqui do lado, Diogo. Tá aqui, tá, nesse quarto aqui do lado. pulou o viado nem fudendo pulou 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 e veio pelas costas é pulou e pulou é morreu outro cara lá dentro lá mas tem um cara que nas minhas costas que me deu aqui pra mim tô vendo um cara aqui na minha frente eu não vejo não tem visão sem colete eu tô ferrado é dois estou vendo dois aqui ó mei dois tira frente da minha vida tô vendo já vi tá no murinho tá no murinho ali me viu aqui também falei pra mim onde ele tá tá nos 10 só frente ela nossa como é que esse cara me viu velho como é que esse cara sabia que tava aqui não olha esse cara não morre não nem vi esse cara então velho como é que esse não como é que esse cara sabia que eu tava ali tô sozinho tá 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 um cara ali ó tá subindo tá subindo Eita aí ó esse cara é imortal velho ninguém cai ninguém cai atira atira não cai atira atira os cara não morre não o cara apareceu na minha frente eu já caí mas eu sentei bala aqui cara já pulou dando tiro e me matou instante que o que você vai mirar perto da parede a bosta da mira volta foi engraçado a azul norte entrando na casinha entrando na portinha da quarta ali dando rajada tirando atirando igual um louco tava tirando tudo no teto que a arma tava pra cima pra cima teto que eu tô pegando o teto que a arma tá a fidelinha Bom, Anderson Bom, Anderson, vocês aí, gente Agora eu tenho qualquer BF disponível Quem quiser jogar, depois me fala Oxe, até o último? Eu acho que até o 5, porque eu assinei a EA Games De um ano, Gold, não sei o que Até o último, é só mandar fazer download Boa Tô em tela preta ainda Tá É só a UMP com os caras que matam Na minha mão não mata Né, mano A UMP lá no Sunrock E os caras destrói com ela, mano Coloca 4X Vai aonde? Não vai cair Não sei, vocês marquem aí Vamos aqui, então Então vamos aí mesmo Bora Não vai ter, não vai ter, não vai ter bastante Aí ó Tem um time Dois times aí, ó Dois times aí, ó Meio Os três dos caras Não tem errado não Já encontrei também Não, quando é assim, você precisa do MT Todos os caras que tá com o nome de facção, é facção não, é time assim, organizado, é MT É, vocês usam bagulho de MT, mal zoado né, os caras ficam usando Qualquer jogo é zoado Caiu alguém aqui, quem caiu Tem um time aí com vocês, tô indo pra aí, eu tô de A Hum, eu tô de pistola O que é o cara que é? Mano, deixa alguma coisa pra mim Dá 762 aí mano, só tem 8 Tem aqui ó, 30 aqui ó Mais gente chegando aqui Tem mais gente chegando aqui Tá aqui Meitou Ó o Gustavo de SLR Ó o Gustavo de SLR Isso aqui você roubou a minha kill Gustavo Isso aqui foi bonito hein Pô, não dou conta de pegar a munição Eu tô vendo uma munição Eu tô vendo uma munição, 762 no chão, mas não tem Ah tá aqui Ah tá aqui 30, 30, 30, 30 aqui 30 de M4 Não, bundinho de M4 já tem Valeu Aqui ó, 4x aqui ó 4x e 2x aqui ó Já era Já era Já era, já pegou as duas Tá sem nenhuma Já foi Já foi Perdeu o pre-bay Perdeu o pre-bay Tem um time do outro lado e tem um time lá em cima daqueles prédios Tô vendo o cara, tô vendo o cara, ali em cima, 160 Tomou duas Time inteiro, time inteiro Entendo Eu влиho TDAB TDAB Tahah Tadha TDAB 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 Alguém tem perigo? Olha lá, o cara não cai não, velho! Olha lá, o cara não cai não, velho! Que last não é cara não, é? Não, o cara entrou lá dentro ali da construção Olha lá, ele saindo fora, ó Na direita Eu também não Não vou gastar a construção aqui em cima Tá vindo por cima de nós Aqui, ó Já passou aqui, se eu não me engano, hein? Não, subiu Eles subiram tudo lá pra cima do prédio, 120 Vermelhinho Então o que que passou ali? Passou um cara aqui atrás do galpão, aqui, ó Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo, é lá Derrubei Derrubei Valeu, contou Valeu, contou Cadê o cara que tava aqui embaixo? Cadê ele? É esse então Morreu? Cadê o corpo dele? Ah, vi Preciso pegar bala, velho Eu preciso de um capa Eu fico muito inseguro sem capa Eu também não preciso, que eu tô sem nada Tem mira aqui, ó Tem mira aqui, ó Ah, capa 2 aqui Tem mira aí, ó Tem mira aí, ó Já pegando, eu quero uma coisa Ó, aqui em cima aqui, ó Ó, aqui em cima aqui, ó Uhum Sete meia dois aí, tem? Sete meia dois aí, tem? Não, eu tô com pouquinha Eu tenho birica aqui, Ander Tô com vinte barra Dezessete, sete meia dois Pegou birica quase ali, senão Aqui ó Se eu levar uma hs eu vou cair Tem uma negativa aqui, ó Pega aí Vamos atrás desses três francos que correram, hein? Caralho, cara Que susto, mano, velho É pra mim, você tava lá embaixo O nome também enganou um pouco Quem tá de um? Ai, me acertou Opa Costas, 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 costas Costas, costas, costas Tem 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 Parece que é o hs ainda aí O hs Ou tá nas costas ali embaixo G1, né? Eu acho que foi da direita também, viu? Eu também tô achando que foi do prédio, mano Prédio ali do N E os caras tão aqui em cima aqui Prédio Prédio Caiu Lá no prédio lá O 355 Querem ir lá? Vamos ruxar lá Não avança por aí não, Anderson Querem ir lá? Vai ficar aberto Vamos por cima aqui, velho Eu não vou por aqui não, vou por cima Tem um laser O negócio é os caras da direita aqui também, hein, galera Pasa daí, pô Vai, cara lá Entrou, ó Entrou pra reviver o amigo lá Entrou lá, entrou lá dentro do prédio Você derrubou ele em qual hora? Tá dentro, hein? Embaixo Não, ele tava fora Ele entrou pra dentro Na primeira portinha Tem um dentro da casa também Tomou o HS Já foi o dentro da casa? Tá sem capa Boa Boa Outro, tem outro lá, atrás do outro caminhão marrom Tem outro lá, atrás lá, olha lá, ó Tomou duas Tomou duas Certeza? Absoluta, tem outro cara ali Tomou duas Dentro do caminhão Dentro do caminhão Tô roubado Trás do caminhão Trás do caminhão Tomou duas É outro squad chegando aí, não tem não? Eu acho que é outro squad Tô levantando Tô levantando Tô levantando a lanta Corre, ônibus Ajuda aqui Tô chegando Quem desse tipo de cara, hein? Tá no prédio De cima Em cima Em cima do prédio, achei Em cima, em cima do prédio Nosso aqui Vou jogar H&E Pera aí Jogar H&E Pera aí Lá em cima do terraço? Acima do terraço? É, lá em cima É, lá em cima Acabei de ver a sombrinha dele ali, ó Ele tava bem na porta Sete metros Derrubei, derrubei 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 Boa Boa, boa, Gustavo O kit derrubou Vou te levantar, Anderson Quieto, meu amigo Quieto, meu amigo Quieto, meu amigo Chuga mais gente Não, é o Alan Ah não, é o Alan É o Alan Mais cara, né? Eu vou me curar aqui Mais cara, né? Ah, já vi o D-Sniper Sem capa e sem colete Aí ficou bonito Foda o D-Sniper já Boa Jogando pra caralho Sem capa e sem colete Cadê o loot desse capa? Sem capa e colete Ah, não Não é o Moral Não é o Moral Ah, não Falar aqui, é o D-S-S Mas não S-S-S-R mas Vou largar uma S-S-R aqui, ó S-S-R, mas S-S-R, eu quero ela, véi Vou largar ela mesmo? Vou largar ela mesmo? Vou pegar a S-S-R pelo Kkara Eu também tô precisando de bala 762 Vou largar a S-S-R, para pegar a S-S-R Tô pegando a S-S-R aí Tô pegando a S-S-R aí Tô pegando a S-S-R aí Vou pegar esse LR aí. Vou pegar esse LR aí. Pode. Você tem bala 762 aqui? Tem. Vou pegar o celográfico aí e jogar essa laser pra fora. Tem que pegar um pouco de bala também de... 762. Só com 19. Só pra Sniper mesmo. Uns 10 ou mais já tá bom. Esse LR tá em cima aí, né? O meu também tá ligado. Esse LR tá aqui, ó. 4X também. Beleza. Caralho. Já levei 7 pra VALOX. Só levei 3, sabe? Só levei 3, sabe? Só eu tô na desvantagem. Só eu tô na desvantagem. Saudade dessa... SKS, mano. Nossa, que merda. SKS não. Como que chama essa porra? SKR, SKR. Tem a skin dela. Tá mó da hora, né? É, a minha também. Tô sem colete agora. Algum loot ele tinha colete? Não. Não. Caramba, caramba. Eu tô... Eu tô mirado de colete. Achei um colete 2, haha. Colete de cura? Caralho é um sonho. Bom, acho que acabamos com os... Eu tenho kit. Eu tenho kit. Eu tenho 2. Kit? Precisa de cura. Não tem cura nenhuma. Só tem um kit e 5 bandages só. Eu tenho. Vou tirar pra... Pega aqui, ó. Vou tirar por... Biric, você tem algum? Dois kits. E... E... Peraí. Dois brinco. Valeu, my friend. Valeu, my friend. Valeu, my friend. Pô, tamo na 100. Limpar uma porra da cidade. 762. Vocês têm... É... Em abundância aí? Eu tô com 170 só pras duas armas. Eu quero. Ih, e o Capitão Thiaguinha aí? Cadê? 762. Você achou, Gustavo? Só preciso achar um colete. Não, não. Achei não. Achei outro kit. To God. O cara do sniper lá. Quando eu comecei a dar tiro de SLR nele, se pá, a mira dele foi lá pro teto. É? O lerdão lá. O cara nem sabe jogar do sniper. Tá jogando muito armod lá com a outra lá. O cara fica paradão e fica derrubando, tá ligado? É, mod é uma coisa, né? Ah, achei que vai demorar. Ah, achei o Pika. Ah, colete 1 achei aqui. Quem tá esse colete? Aqui o último andar do prédio. Já achei o Pika. Já achei o Pika. Já achei também. Já achei também. Começou a chover aqui no jogo. E aqui em casa também. E aí, galera da live do Azanort aí. Tem um monte de gente aí perguntando se eu sou pro play. Tem um jogo no time, tá ligado? Eu jogo no time aí. Qual time? Mas aceito as propostas, aceito as propostas. Depende. Qual nome do time? Eu quero receber bem euros. O meu é... Ilusionistas? Eu quero... É, exatamente. Esse aí, eu tava esquecendo lá. Porque eu enchei nele agora. Eu só quero o 10. Vou pegar um pouco. Cadê? Cadê o Alan? Olha o Charles aí. Olha o Charles aí. Grande Charles. Quer ver? Primeira coisa que a gente vai lá. Fica offline ali. Bota o X aqui, ó. Qual é esse Charles? Esse... Eu só quero... Aqui, ó. Veja, tem uma bocoteira aqui. Tem uma pistolinha aqui também que eu não quero ela. Tem uma pistolinha aqui que eu levei em um, Fi. 15, tá bom? 15, tá bom já. Se liga essa pistolinha aqui, ó Ah, você levou o coitado que tava de morro errado no tal da caixa escondendo de mim? Ah, mas levei Não é não? Mas levou Foi, foi É um 4x aqui, ó O cara saiu um correndo que nem louco, acertei uma rajada nele, escondei o tal da caixinha Aí eu só dei uma e nem foi na cabeça Aí ele foi TUM de pistola, PUM, morreu Ladrão de kill É, as outras seis eu nunca peguei não Ah, o outro você roubou também, você roubou duas E olha que são amigos, se conhecem há bastante tempo, hein Não, não conheço o Gustavo, conheço o Alan Eu conheço o Alan Conheci o André agora O André provavelmente já me conhecia dos campeonatos que ele me assiste, né É o que? Bora pro safe Provavelmente você já me conhece, né, dos campeonatos que você me assiste Ah, eu achei que você me conhecia pelo campeonato que eu participei, né, Azzy? É É É, não quero nem ver Esse emblema meu não te lembra nada, não? Todo mundo é próprio É, todo mundo próprio, hein Olha, colete dois aqui, mira e munição 556 Tô com água Eu quero esse colete dois Tem uma 3x, seu bem, se alguém precisar, tá, tá aqui em cima É, essa batida aqui é o cacau no corpo, não tá atrapalhando porra, né Só pra outras pessoas não pegarem Outros players não pegarem Capa dois Segundo ou terceiro, Azzy? Terceiro 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 no cantinho Terceiro no cantinho Terceiro no cantinho Aqui, ó Vem cá, ó Vem cá, ó Aqui, ó 556 e colete dois 556 e colete dois Só colete E esse drop, hein Esse drop, hein 3, 2, 1, tem que ser bem na pontinha, se ligar Ah, prendeu com o Bourgogne 3, 2, 1, tem que ser bem na pontinha 3, 2, 1, tem que ser bem na pontinha Opa Foi vocês? É, foi eles Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Se liga, ele lá por lá Tá falando, pô É, porque tá de longe, pô O tiro Até chegar lá, pô Encostou no avião, viu, pô Nossa, eu tô jogando com o Sniper como se fosse uma... Como se fosse uma M24 Só 20 balas Deixa eu deitar aqui só um minutinho, rapidão Cuida aí É, Alp, Alp Por que que vocês falam Alp? Fala Alp Ah, por causa do Céssico Botei Oxe, mas a M4, a M4 é a M4, a Scarelli é a Scarelli E aí Assim Ah, sim É É A inicio A Scarelli É o o o a asísico Ale a Scarelli A Sarah É, porque tem Skar H Que é mais um rico de precisão E tem Skar L também É Skar L, isso mesmo João Alan Espero que eu ligasse um pouco Porra, eu matei um cara só velho, vocês já fizeram a festa O André caiu uma vez, culpa minha mano, o André Eu tava vendo esse cara e queria acertar no capa dele Ah, você podia ter derrubado ele, você ficou mirando na cabeça dele Podia, bem antes Queria pegar HS Daqui a puta eu vou sair Charles, daí você entra no meu lugar Você mora em Janeiro, o jogo? Ah é mano, Champions League né Ah é Nossa senhora Jogão véi Ainda vejo que o Barcelona vai ganhar Que graça Ainda vai tomar bala de tudo quando é lado agora Ah filhão, já peguei 7 kills, vou pegar mais 4 e já era É, eu vi também Troca, troca Caralho Aí você tá vendo Aí eu vou te botar no meu time Oh mano, na moral É, um campeonato que tiver no Xbox eu vou querer participar Também vou, tira a nossa direita ó, 20 pecado Oxi, pecado, ah pode parar, caralho já tá pequeno, não sei Vou fechionar a gente aqui mano Oxi, tem cara aí? Ah foi cheio que jogou Tem Beleza, já não tem nenhuma Aí é problema meu Peraí galera, tô escutando tiros aqui, peraí gente Aí ó Caralho Tá em cima 65 65 lá ó Tô vendo o cara Tomou uma Gente, cuidado aí Tá perigoso aí Ó um carro descendo, tem um carro descendo 65, 65, lá em cima lá ó Os caras lá ó A casa azul Tô indo pra te ajudar, mas aqui é morada É morada É pra mim Ah tá Não tô vendo não Lá em cima 70 lá ó, o cara parado ó 70 lá ó, o cara parado Pô, quantos tem que dar de pendente? Pai a gente tirar, pra gente tirar esse cara aí Aqui ó, junto com o Alan Aqui ó Tô metido na esquerda, lá da cidade ó Descendo o bolo, na esquerda lá Não, não, esquece, esquece, esquece Aqui tá bem perto Vamos pegar esses caras aí Ah vejo Vou ensinar o meu spray, Alan Nossa Tava no single fire O único que eu tiro tava no single fire Eu peguei Onde ele tá? Onde ele tá? Atrás da casa lá Cuidado com as costas aí Dois carros lá, lá também Encostou o carro aqui perto da gente Volta, volta, volta Alan Volta, volta A construção da sua direita lá Encostou o carro de carro Encostou o carro aqui atrás da gente Aqui ó Tá em cima lá, tá em cima lá Eu vou entrar nessa casa aqui Vou atirar dali de cima, cara Que não vai, vai, vai dar ruim Vou pegar a posição do alto aqui também Dentro aqui desse Estou vendo Estou vendo Essa aqui é horrível a janela dessa casa aqui Vídeo voo de M24 Alguém consegue me rir lá aqui? Tô indo, tô indo Não É o cara lá em cima lá Ele tomou 3x de SLR e não caiu Ah, você tá dentro? Lá em cima, lá em cima ou na onde? Tô em cima Tá lá em cima aqui ó No 95 na árvore lá ó Aí Exato, tem 3 lá Tô olhando as costas aqui de novo aqui Tô no negativo aqui, não consegue me acertar aqui não Que número? No 95 95 na árvore lá ó Ah, vi, vi, vi Acabei de ver um cara Tem 2 lá Vamos pra safe, vamos pra safe, vamos pra safe Vem, vem, vem Foros, foros, corre pra safe Pegaram o carro É, é isso mesmo Boa, moleque Surei o pneu Derrubei um Beleza, golou Eu tenho que correr Tô descendo Do outro lado da rua lá ó Já vi também, do outro lado da rua Derrubei, matei, foi pro saco Filha da puta Esse gás vai derrubar nós hein Vai derrubar, vai derrubar eu pelo menos Nossa, eu caí Ah, não deu tempo Tem Tem O cara lá não saiu do gás não né Não Não, lá tá morto Tá morto, tá morto Os da esquerda tá tudo morto Tinha os outros caras aqui que estavam na rua Matei 7 e 4 agora Pela lá na direita Não, os da rua O Alan, os da O O Asa Norte Os da rua da esquerda eu matei os dois Ah, então beleza Olha lá, lá na casa O problema é que se eu levantar vou ficar vulnerável Vai, pela direita Pela direita Pegar os caras aqui Olha o cara subindo ali A montanha ali Na sua frente ali Não, não atira não Não atira não Eu tô silenciado Não atira, não atira Eu tô silenciado Quer não? Não, não, mesmo assim Não atira Então vambora, vambora Vambora que eles não viram a gente não Atira, vamos pegar um cover aqui São três, estão vendo né Deixa ele, deixa ele É três, é três Tem um parado lá Ah, já me vira agora Já me vira Atira, atira neles Derruba eles Vai lá junto com eles Corre pra eles Eles tem que avançar Tem que avançar, o safe Eu caí, eu caí, eu caí Tá em cima aí Tá na smoke Tá na smoke Pera aí que eu vou tentar flanquear Não tem que flanquear não, mano Mais perto, mais perto Fica aí, fica por aí Enquanto Tô rilando Tô rilando Tô rilando Tô tretando Tô tretando, tô vendo o cara lá Cuidado, cuidado com a sua esquerda Cuidado com a sua esquerda Tô vendo o cara aqui em cima Tá gravada a mira em mim Tá no negativo ali Aí lá, ó Tô mirando em você aí, Alan Cuidado Cada um, tá não É nós dois Nós dois contra os dois aí É, olha aí Eu tenho smoke O safe é ir pra baixo, mano O safe é aqui, onde é que eu tô? Tá safe, né? O Alan, vou fazer smoke pra você poder vir Fica aí, fica aí, relaxa Relaxa Quando eles começarem É, pode ir pra Ele sabe que você tá aí, Alan Sim, mas Mas quando eles correr Eles vão correr pro rumo da Aza Norte E você morre pro gás ou pra eles E o Aza finaliza eles Você tem que levar os caras Tira essa 4x aí Coloca a outra mais rápida Ó, tá andando, tá andando já Na hora que os caras virem por correndo O Alan vai morrer Você vai ter que matar o cara Um kit bem ali Olha lá, é lá Sua direita Sua direita, Aza Esquerda e sua, Aza Esquerda Esquerda, esquerda Esquerda Lá na camontola, Alá, viu? 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 Eles ainda tem que andar Pera, pera, pera Estão no gás Boa, moleque Olha o outro aí, no papel Barrilha encerrada Winnie, Winnie, Chuck, Dinner Ai, quantos eles mataram? Quem tava na minha câmera? Poxa, matei 11 11 11, pô Só matei 11 Pessoa própria Dois tiros em cada um, véi O Alan foi lá e roubou minhas duas Que um safado Roubou Jogou bonito Olha lá, ó Eu dei dois tiros no cara da esquerda Depois dei dois tiros no cara da direita O último tiro O último tiro Ele foi lá e Um tirinho Vai, vai, filho de misericórdia Vai, vai, filho de uma Egon Morre aí Falou, Alan Valeu, valeu, cara Obrigado, abraço E tamo junto E o... Ah, o Charles tá aí O Charles tá aí Tá Agora, já Tô convidado Tô abrindo aqui Agora vocês querem Mini Royale Agora? Agora vocês querem Pode ser O remanescente ficou eu e o Gustavo só, né Alô Véi, nós ganhamos Três partidas seguidas Peraí que eu vou publicar isso aqui Peraí, galera Só um segundo Da live Só um minuto que a gente já retorna Tchau Tchau